Dando início a esta cerimônia, ouviremos agora o hino nacional. O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional Ouviremos as palavras do prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida. O Hino Nacional 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 Nós estamos aqui hoje para assinar protocolos importantes, convênios importantes na área da mobilidade urbana. Mas eu não posso deixar de agradecer, Presidenta Dilma, pelo que a senhora tem feito no atendimento às famílias que mais precisam também da nossa cidade, em especial o Bolsa Família, que completou 10 anos agora. São 46 mil famílias beneficiadas e agora nós estamos fazendo a busca ativa para incluir mais 20 mil que temos certeza que têm o direito de estarem no Bolsa Família. Só o programa Bolsa Família, no ano de 2012, injetou no município 114 milhões na economia da cidade. Veja como é importante ajudar aqueles que mais necessitam. Quero agradecer também, Presidenta Dilma, porque o seu governo foi decisivo para que Guarulhos pudesse sair do zero tratamento de esgoto, chegar a 35% do esgoto tratado com duas estações, uma no São João e outra no Bom Sucesso. E agora estamos concluindo a terceira, que vai ser a estação Várzea do Palácio, ali no caminho do aeroporto. Quero agradecer também pelos recursos no abastecimento de água. Só com recursos federais nós tivemos a construção de cinco reservatórios de água, sendo dois deles construídos aqui nessa região dos Pimentas. Quero agradecer também, de coração, pelo Minha Casa Minha Vida. Esse programa, Presidenta Dilma, tem modificado a vida das pessoas, tem dado cidadania, dignidade. 20 mil imóveis da nossa cidade, só o programa Minha Casa Minha Vida entregou 20 mil novos imóveis em Guarulhos. Gente que saiu, gente que saiu do aluguel, que estava condenada a pagar um aluguel pelo resto da vida. Hoje paga uma prestação e tem o seu apartamento próprio. Gente que estava em área de risco, gente que estava em beira de córrego, gente que estava em núcleos de favela. O seu governo, através do Minha Casa Minha Vida, tem auxiliado muito a nossa cidade. E aí eu quero fazer um agradecimento também especial aqui a duas instituições, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, pelas parcerias que têm firmado com a nossa cidade. Dizer, Presidenta Dilma, que com certeza o programa Minha Casa Minha Vida, ele colocou gerente de banco para atender pobre, porque durante muitos anos do Brasil, gerente de banco não atendia o morador da favela. Hoje, além de atender, ainda serve um cafezinho para ele. Quero agradecer, Presidenta Dilma, pelas 27 novas creches da nossa cidade do programa Pró-Infância. Com o recurso federal, o nosso município terá 27 novas creches através do Pró-Infância e 11 delas já estão em fase de contratação para início de obras, Presidenta. A senhora é mãe, é avó e sabe o que eu estou falando. Aliás, a senhora teve oportunidade agora há pouco de ver uma apresentação aqui da ginástica acrobática aqui do Céu Pimentas. E a senhora viu o que é possível fazer na vida de uma criança da periferia. A única coisa que precisa para uma criança é dar oportunidade a ela. E aqui nesse céu está sendo possível dar oportunidade de esporte, lazer, educação, tudo incluindo, inclusive, a família. Aqui não tem atividade só para criança. Aqui tem para criança, mas tem para o irmãozinho mais velho, tem para o pai, tem para a mãe, tem para o avô e tem para a avó. Aqui é casa de todo mundo. E espaço, espaço igual a esse, Presidenta, nós teremos 20 céus até 2016. Meu sonho é terminar esse segundo mandato deixando em cada região da cidade pelo menos um equipamento que tenha espaço para dança, para música, para o atendimento às nossas crianças, ginásio como esse daqui e piscina pública. Queria também mencionar, Presidenta Dilma, que a semana passada nós estivemos aqui nesse espaço fazendo também um programa que é da Prefeitura de Guarulhos. Eu queria também mostrar para a senhora, esse aqui é o programa Leite em Casa, que a Prefeitura de Guarulhos assegura para 110 mil crianças da nossa rede municipal, um quilo de leite todo mês para reforço alimentar das nossas crianças. Nós queremos dar a elas a oportunidade que muito pai e muita mãe não teve no passado, mas que hoje é possível fazer graças às parcerias, inclusive, que temos com o Governo Federal. Porque o dinheiro que a gente deixa de colocar na construção de creche, porque a senhora está colocando no pró-infância, dá para garantir um leitinho a mais para as crianças. Quero, nessa área da educação, Presidenta Dilma, nós sabemos que o maior presente que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é uma boa educação. Esse é um presente que ninguém tira dele. Conhecimento é, sem dúvida nenhuma, a maior obra, o maior presente que nós podemos dar, porque para sempre vai ser da criança. Quero fazer um outro agradecimento, Presidenta Dilma, para mostrar o quanto que o teu governo está presente no dia a dia da nossa cidade. A senhora está vendo aqui homens e mulheres de branco, esses companheiros e companheiros e companheiras de Cuba que aqui vieram através do programa Mais Médico. Quero agradecer, Presidenta Dilma, porque, por maior que fosse o nosso esforço, e aqui está o Secretário de Saúde, Vice-Prefeito Carlos Dermã, que sabe que nesses anos todos nós fizemos de tudo para poder contratar médico para trabalhar nos lugares que mais precisavam. mas, infelizmente, em algumas regiões nós estamos devendo. E agora vamos recuperar o tempo perdido, porque graças ao seu programa, graças à atuação do ministro Padilha, nós temos agora mais médicos para chegar aonde o médico nosso não foi possível chegar. Muito obrigado, Presidenta Dilma. Essa região, Presidenta Dilma, essa região aqui dos Pimentas, é uma das regiões que mais cresce na cidade. Durante muitos anos, essa região ficou muito esquecida, mas na gestão do nosso companheiro Eloy Pietá, ex-prefeito da cidade, com a ajuda do presidente Lula, ele conseguiu trazer para cá um dos maiores hospitais da cidade, que é o Hospital Pimentas Bom Sucesso. E no seu governo, foi possível a gente já ajudar uma outra região da cidade. Foi possível levar para o São João uma UPA 24 horas, atendendo a nossa população. Na área específica do tema que nós vamos trabalhar hoje, Presidenta, nós tivemos algumas preocupações na cidade. Eu me lembro até hoje, quando a senhora era ministra, e eu fui um dia com a nossa equipe para buscar recursos para a área do saneamento. E eu fiquei encantado com a Presidenta Dilma, porque ela foi de uma objetividade muito grande. Aquilo que tinha projeto pronto, que tinha licença, que tinha condição de fazer, ela dizia, esse nós vamos conversar. Aquilo que a gente não tinha preparado a lição de casa, ela dizia, volta, prepara, e depois volta aqui para sentar comigo de novo. Muito obrigado, Presidenta. Nós tivemos a preocupação, Presidenta Dilma, de preparar um plano de mobilidade urbana para essa cidade, à altura do crescimento do nosso município. A cidade, por exemplo, não tinha nenhum terminal de ônibus. Hoje tem cinco terminais de ônibus, que levam conforto e segurança às pessoas. Aliás, aqui do lado tem um terminal de ônibus que a senhora teve a oportunidade de ver ali, que é maior do que muitas rodoviárias do Estado de São Paulo. Implantamos o bilhete único, que possibilitou que cada cidadão pudesse economizar R$ 1.680,00 por ano. Também, através do bilhete único, Presidenta Dilma, são 550 mil viagens por dia na nossa cidade. A frota de ônibus foi totalmente adaptada para pessoas com deficiência. Nosso município, eram pouquíssimos ônibus que permitiam que um cadeirante, como o vereador Pezão, como o Firmino, que é o meu coordenador, na área de pessoas com deficiência, pudesse utilizar um ônibus na cidade. Hoje, mais de 90% da nossa frota são todos adaptados para pessoas com deficiência. Sabemos a importância que é avançar no alargamento de vias e na construção de corredores exclusivos. O corredor exclusivo, ele permite que a gente possa ganhar mais tempo, mais tempo com a família, mais tempo em casa. Eu tenho certeza que com as obras que nós teremos aqui hoje anunciadas, com o alargamento dessas vias importantes da cidade e com a construção daquele lá que está naquele cartaz, que é o novo trevo de bom sucesso com recursos da presidenta Dilma, que é, sem dúvida nenhuma, a obra mais esperada por todos dessa região, presidenta Dilma. Porque essa região não para de crescer. E aquele trevo vai possibilitar, juntamente com os corredores que serão anunciados aqui hoje, que as pessoas gastem metade do tempo que elas gastam hoje para se deslocar de ônibus de um lugar para outro. Quero agradecer também, presidenta Dilma, as marginais que estão sendo executadas pela concessionária Nova Dutra, que já tem o compromisso de chegar também aqui até o trevo de bom sucesso. E uma outra obra muito importante que a senhora também já deu a contribuição do governo federal é a Jaco Pêssego, que vai ser uma ligação importante do aeroporto ao Porto de Santos, mas em especial para o ano que vem, do aeroporto ao estádio do Corinthians que fica aqui em Itaquera. Quero agradecer também, presidenta Dilma, ao ministro Aguinaldo do Ministério das Cidades. Quero agradecer também ao diretor Júlio e em nome deles agradecer a todos os técnicos do Ministério. Quero agradecer também a ministra Mira Belchior do Ministério do Planejamento e na figura do Maurício Muniz. agradecer também a todos os técnicos do Ministério. Quero também fazer um agradecimento especial aqui à senhora, e eu estou vendo o Silveira ali representando o aeroporto internacional de Guarulhos pelas ampliações das obras do nosso aeroporto, presidenta. Está sendo muito importante. As obras estão num ritmo muito avançado e, o mais importante, uma sintonia muito grande entre as obras do aeroporto e a cidade, porque a cidade precisa do aeroporto e o aeroporto precisa da cidade. Quero também dizer que isso proporciona, presidenta Dilma, a geração de muitos empregos. Só nesse ano de 2013, até agora, já são 15 mil novos empregos em Guarulhos com carteira assinada. Isso não é pouca coisa. Eu tenho certeza que não só Guarulhos, com as obras que estão recebendo, bem como outras cidades, como o meu querido prefeito Jorge Lapas, da cidade de Osasco, também é beneficiado com as grandes obras que são feitas, porque gera emprego e melhora a vida das pessoas da cidade. Quero dizer que os corredores de ônibus, eles vão possibilitar mais conforto ao cidadão da nossa cidade. Vamos trabalhar cada vez mais priorizando o transporte coletivo. E tenho certeza que as grandes obras de mobilidade urbana, que é um problema não só de Guarulhos, mas é um problema metropolitano. Parabéns, presidenta Dilma. Essas obras estão recebendo uma atenção muito especial do seu governo. A senhora, presidenta Dilma, está vindo pela primeira vez na cidade de Guarulhos. Mas o seu governo, as suas equipes, desde o primeiro dia do seu mandato, estão aqui com a gente. Então, em nome da nossa cidade, em nome do povo que mais precisa, em nome daqueles que estão vendo uma Guarulhos se transformando, muito obrigado por tudo que a senhora tem feito pela cidade de Guarulhos. Quero deixar o meu abraço fraternal e dizer, presidenta Dilma, com a sua ajuda, Guarulhos está se transformando. Nós sabemos que temos um desafio muito grande ainda pela frente, mas sabemos que boa parte também dos problemas que nós temos hoje é fruto do crescimento, da melhoria da economia, do poder aquisitivo da população, que avançou muito, tanto no governo do presidente Lula como no seu governo. Muito obrigado, presidenta Dilma. A seguir, ouviremos as palavras do prefeito de Osasco, Jorge Lapas. A seguir, ouviremos as palavras do prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui em Guarulhos, nessa cidade amiga, cidade administrada. Muito bem pelo meu companheiro aqui, Sebastião Almeida. Queria cumprimentar também a delegação que veio de Osasco aqui, tem uma turma boa de Osasco também. Nossos... Eu queria que os nossos vereadores se levantassem aqui, o pessoal de Osasco, por favor. Aê! Obrigado. Presidenta, também alguns médicos do Mais Médicos fizeram questão de estar aqui, outros estão trabalhando, mas eles estão sem uniforme na fileira de cima ali também. Obrigado por terem vindo. Fizeram questão de vê-la aqui nesse evento. Queria, com muito carinho, cumprimentar a nossa excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar o nosso amigo também, amigo de Osasco, Aguinaldo Ribeiro, nosso ministro das cidades, e cumprimentá-lo, Aguinaldo, pela excelente equipe técnica que você tem, o Júlio, todos os seus técnicos lá, a gente tem discutido os projetos com profundidade, com muita clareza, e por isso, hoje, haverá esse anúncio aqui tão importante para a nossa cidade. Parabéns, Aguinaldo. Queria cumprimentar a Helena Chaves, que é a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, os deputados federais, Aline Correia, e o nosso líder, Arlindo Chinália, também. Cadê o Arlindo? Ah, está aqui, ó. Os deputados estaduais, o Alencar, que é aqui de Guarulhos, também nosso amigo, Marcos Martins, deputado lá de Osasco, e o Edinho Silva, nosso deputado e presidente do PT. O prefeito da capital aqui, Fernando Haddad, com quem nós já estamos fazendo grandes parcerias ali nas divisas, né, Fernando? Nosso prefeito Sebastião Almeida, que eu já citei. O presidente da Câmara aqui de Guarulhos, o vereador Eduardo Soutor, o Júlio Semeghini, secretário de Estado do Planejamento, o meu antecessor, meu querido amigo, Emílio de Souza, que está lá na ponta também. Parabéns, Emílio. O vice-prefeito de Osasco, o Valmir Pracidele, que está lá. Levanta aí, Valmir. Aê, Valmir Pracidele. Os vereadores, eu já falei aqui. Vários secretários municipais, eu quero, em nome da minha esposa, Sandra Miciano Lá, para cumprimentar todos os secretários municipais que comparecem a esse evento. Para nós é um orgulho estar aqui, presidenta, participando de mais um anúncio de recursos para a nossa cidade de Osasco. É claro que eu gostaria muito de tê-la na nossa cidade e o nosso povo está ansioso por isso. A senhora e o nosso ex-presidente Lula transformaram a vida da cidade de Osasco. Osasco, em 2004, para a gente ter uma ideia, era a vigésima quarta economia do Brasil em termos de PIB de cidades. Hoje é a décima segunda. Saltou 12 posições no PIB e ocupa o quarto lugar no estado de São Paulo, perdendo para Guarulhos e Campinas e para a capital do nosso prefeito Fernando Haddad. Ocupa a quarta economia. E isso não é à toa. É o trabalho de investimento do governo federal, maciço na nossa cidade, em todas as áreas. A gente pode destacar algumas áreas onde houve revolução, praticamente, como a área da habitação, onde não se havia produzido nada de habitação popular até aqui. E já no governo do prefeito Emílio, do qual eu fiz orgulho, tive orgulho de fazer parte como secretário de obras e secretário de governo, nós já produzimos quase 5 mil unidades e já foram entregues através do projeto do PAC. E não são só habitações populares. É canalização de córrego, é abertura de avenidas, é iluminação pública, é construção de centro cultural, é construção de escola. São projetos completos. Projetos que, quando a gente levava à Brasília, a Inês Magalhães olhava e falava é isso que nós queremos. Então, essa sintonia com os projetos que a senhora tem para o Brasil, que o presidente Lula também tinha, fizeram com que Osasco se aproveitasse mais desse bom momento que o Brasil viveu e alavancasse um crescimento ainda maior. O desenvolvimento vem em várias áreas. A área do setor viário, da abertura de novas avenidas, no setor da saúde, quantas UPAs, uma já entregue, duas em fase já de execução de obra, cinco novas UBSs sendo construídas na nossa cidade também, portais do trabalhador que nunca a cidade havia conhecido e hoje não só faz captação de vagas, como também capacita o trabalhador para a vaga existente na cidade. Tudo isso vai fazendo com que a cidade respire um novo tempo. E tudo isso, agora, vai ser completada com três grandes obras. Essa que vai ser anunciada hoje aqui, que é a construção da Viscônia Nova Granada, que do outro lado chama o Esporte Clube Corinthians também, mas eu prefiro falar o lado de cá dela, né? A Esporte Clube Corinthians, tá bom. Mas nós temos... Eu gostaria muito que a nossa presidente fosse em Osasco para ver o resultado de todas essas obras. As obras que nós estamos iniciando agora, que por falha até nossa e dificuldades de licitação, recursos ao Tribunal de Contas da União, vão iniciar agora, ministra. A senhora havia liberado já há um bom tempo as obras, e às vezes a gente toma até por chão de orelha, mas a obra do Santa Rita, que é uma grande favela, do lado de um cemitério, que muitas pessoas já devem ter visto até reportagens sobre isso, que as pessoas roubam água do cemitério para usar na favela. E é uma situação de calamidade que vai ser resolvida agora. Dia 7 de dezembro começa a obra, vai resolver a favela, vai abrir três grandes avenidas com canalização de córrego, com construção de moradia, e também vai alavancar a área mais industrial da cidade, a área que é próxima ali à da Anhanguera. Então, isso começa as obras já dia 7. Então, a Miriam Belchior, não precisa me puxar a orelha mais, fizemos a lição de casa, fizemos pelo RDC, que é um regime diferenciado de contratação, é a primeira grande obra feita pelo RDC. E outra obra também que está em fase final de licitação é o do Rochidale. Muita gente conhece Osasco por causa do Rochidale, por causa das enchentes. Então, no primeiro governo já do presidente Lula, nós fizemos uma parte da obra. A outra parte vai ser feita agora, assim que concluir a licitação, do resto da canalização do Rochidale, junto com a canalização do Ribeirão Vermelho, que já está sendo feita também. Então, é a solução do grave problema de enchentes, que também tem um parque linear, que também tem habitação popular. Então, são essas duas obras. E a terceira que vai ser anunciada aqui é um grande corredor de ônibus que cruza a cidade longitudinalmente, vamos dizer, ela é mais comprida do que larga, e vai ligar desde a Castelo Branco até o Rodoanel, um grande corredor de ônibus, onde tem canalização de córrego, tem abertura de avenida, tem um túnel e tem moradia popular também. Então, Osasco é muito grato, é o governo federal, e o que o Sebastião Almeida falou aqui só corrobora com tudo o que eu ouço dos prefeitos do Brasil inteiro, principalmente aqui de São Paulo. O grande parceiro dos municípios hoje é o governo federal, é aquele que investe para mudar a vida das pessoas. Muito obrigado, presidenta, e espero a senhora em Osasco. Convidamos o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, e o ministro da cidade, Siona Guinaldo Ribeiro, a procederem à assinatura do contrato de mobilidade urbana em Guarulhos, Corredor Pimentas, Trevo do Bom Sucesso, Terminal Bom Sucesso, no valor de 83 milhões de reais. Fará uso da palavra, nesse instante, o ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro. Não. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar a nossa presidenta, Dilma Rousseff, cumprimentar a minha colega ministra Helena Chagas, cumprimentar os deputados, a deputada federal Aline Corrêa, meu líder, deputado Arlindo Chinaglia, o deputado federal Wanderlei Sirac, cumprimentar aqui os deputados estaduais, Alencar, Edinho, Marcos Martins, cumprimentar o nosso prefeito, aqui de Guarulhos, Sebastião Almeida, cumprimentar o nosso prefeito de Osasco, nosso querido Jorge Lapas, cumprimentar o nosso parceiro, prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, cumprimentar a nossa equipe do Ministério das Cidades, na pessoa do secretário Júlio Eduardo, secretário de Mobilidade, cumprimentar o secretário Júlio Semeghini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional, do Governo de São Paulo, cumprimentar o senhor Adriano Borges, aqui representante e superintendente da Caixa Econômica Federal, vereador Eduardo Soutu, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, vereador Antônio Aparecido, da Câmara Municipal de Osasco, o ex-prefeito aqui de Guarulhos, Eloy Petá, cumprimentar o ex-prefeito de Osasco, Emílio de Souza, cumprimentar os representantes de todos os movimentos sociais, de forma muito especial, os movimentos pela moradia, que estão aqui presentes, e também os movimentos sociais, que lutaram pelo trevo de bom sucesso, que hoje, sem dúvida nenhuma, o novo trevo, vira uma realidade na cidade de Guarulhos. cumprimentar a todos, minhas senhoras e meus senhores, de forma especial também, os médicos, os brasileiros e cubanos, que estão participando desse programa importante, que a nossa presidenta Dilma teve coragem de instituir, e de enfrentar, e que hoje é uma realidade para o Brasil. Meus amigos, eu gostaria rapidamente, de tratar, e aqui quando chegamos, fomos brindados com a apresentação, de um grupo, de dança, e aquilo me remeteu, era uma, vou relatar para vocês, era uma dança como se fosse uma, construção de uma pirâmide, então, um sobre o outro, de mãos dadas, fazendo com o que, fazendo com que cada pessoa daquela, fosse fundamental, para que o conjunto, como um todo, pudesse ter o resultado, que a gente viu ali, né, presidenta? Realmente um espetáculo maravilhoso, e aquilo, me fez lembrar, do que hoje nós estamos vivendo no Brasil. No Brasil, nós tivemos, desde a década de 60, os primeiros passos, os primeiros movimentos, na direção da luta, pela, por uma reforma urbana, nesse país. Uma reforma que pudesse, democratizar, os espaços das cidades, que pudesse fazer, com que as pessoas, tivessem os mesmos direitos, nas cidades brasileiras, e que, ao longo desse movimento, em que, houve uma grande concentração, nas regiões metropolitanas, nós vivêssemos, os grandes problemas, que a gente vive hoje, nas cidades brasileiras, e nas regiões metropolitanas. Nós tivemos, a degradação, do meio ambiente, tivemos, a falta de infraestrutura, tivemos, a segregação, dos espaços urbanos, onde, rico, vivia num lugar, pobre, vivia no outro, bem distante, e um, praticamente, não podia cruzar com o outro, ali, era, praticamente, um gueto, e esse, se tornou, um grande desafio, desde os anos 60. Em 2001, nós tivemos, o Estatuto das Cidades, que foi uma conquista desse país. E, em 2003, tivemos, já no governo do presidente Lula, uma resposta muito clara a isso, presidenta Dilma, que foi a instalação, foi a criação, do Ministério das Cidades, que foi uma resposta concreta, juntamente com o Conselho das Cidades, de uma Constituição que estava sendo feita. Por que uma Constituição? Porque havia participação popular. E, hoje, tanto no governo da presidenta Dilma, quanto ainda no governo do presidente Lula, as políticas que hoje são executadas, e que hoje nós estamos aqui firmando, foram discutidas pelo povo, pela participação social, dentro do Conselho das Cidades, junto do governo federal, as pessoas sendo ouvidas, e dizendo, é isso que nós queremos para as nossas cidades. É desse jeito que nós queremos as nossas cidades mais democráticas, e é assim que nós queremos viver. E foi isso que permitiu a se criar programas importantes. Programas como Minha Casa Minha Vida, que hoje aqui foi mencionado pelos dois prefeitos, que sem dúvida nenhuma é o maior programa de habitação popular das Américas, que está do mundo todo, talvez com exceção da China, mas sem dúvida nenhuma, é o maior programa que temos de habitação para transformar a vida das pessoas. São hoje, para vocês terem uma ideia, quase 195 bilhões de reais já investidos, contemplando todo o Brasil, inclusive Guarulhos, Osasco e São Paulo. Mas quando a gente fala assim, em cifra, e cifra é importante, a gente tem um olhar carinhoso dessa nossa presidente, que tem esse espírito materno, que cuida de todos nós. Então a gente fala em cifra grande, mas a gente pega e transforma essa cifra de 190 bilhões, de mais de 2 milhões, 3 milhões de casas contratadas no Minha Casa Minha Vida, para chegar naquela pessoa que não tinha uma casa, que passou ao longo da sua vida lutando para ter uma casa e que agora realiza o sonho da casa própria. Eu acho que é o governo se preocupando em transformar a vida de cada brasileiro. E quando a gente, como o governo, Presidenta Dilma, consegue enxergar que nós estamos fazendo isso, que a gente chega numa casa e a senhora tem, nós temos vivido isso, a senhora tem vivido isso, e que as pessoas dizem, obrigado, nós estamos, a minha vida está mudando de patamar. Eu acho que aí sim, esses bilhões de reais fazem todo sentido quando a gente vê a transformação na vida de um brasileiro, na vida de uma brasileira. E é disso também, e é disso também que nós estamos tratando aqui hoje. Sabe por quê? Porque essas políticas que nós estamos falando hoje, como mobilidade urbana e saneamento que aqui foi falado, são políticas que há muito deixaram de ser implementadas no nosso país ou eram implementadas de maneira incipiente. Hoje nós estamos aqui tratando de mobilidade urbana. Mobilidade urbana significa tratar de um problema das cidades que foi esquecido ao longo de 30 anos nesse país. Não se discutia transporte coletivo, porque o povo que se virasse para ir para trabalhar, que se virasse para ir estudar, que se virasse para se movimentar. e a prioridade foi sempre o quê? Foi sempre o transporte, o carro, o carro leve, o veículo leve. Ou seja, era política também voltada para quem? Para quem? Tem dinheiro para comprar o carro. O que é que aconteceu no Brasil? A vida do povo melhorou e agora nós temos o acesso ao carro e nunca se investiu em infraestrutura e hoje nós temos muito carro e pouco lugar para que esses carros andem e a falta de alternativa do transporte coletivo de qualidade para que o povo possa ser transportado bem, com conforto, com qualidade e com tempo para que as pessoas ganhem tempo, que é esse o grande foco do programa de mobilidade urbana. É devolver o tempo para as pessoas. Sabe para quê? Para que em vez que uma pessoa passe duas, três horas para se deslocar de um lugar para outro, que ela possa aproveitar esse tempo mais com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, estudando, aprendendo, gozando do convívio das suas casas. Então, é esse o foco. São bilhões de reais também em mobilidade urbana, mas o foco é devolver a qualidade de vida para as pessoas que mais precisam nesse país de transporte público de qualidade. E é isso que o senhor governo, Presidenta Dilma, com a parceria que está sendo feita com os nossos prefeitos. Aqui o nosso prefeito Haddad, cujo anúncio já foi feito em São Paulo, de grandes parcerias em corredores que já estão funcionando, em obras importantes que vão contribuir para a melhoria do transporte coletivo em São Paulo. E hoje aqui já fizemos também Presidenta no ABC, em São Bernardo do Campo, e aqui estamos em Guarulhos, fazendo com Guarulhos e Osasco, mais uma vez, esse pacto que a senhora, a exemplo do Mais Médicos, lançou na mobilidade urbana para transformar a realidade desse país e mostrar que é possível fazer quando se quer fazer e quando se tem vontade política. E é isso que a senhora está demonstrando e ensinando a esse país. E aqui, só para resumir, porque eu acho que o prefeito já, os dois prefeitos já fizeram aqui uma menção do que é, mas aqui são 645 milhões que nós estamos anunciando hoje de novos investimentos. São, vou repetir, 645 milhões de novos investimentos em Guarulhos. é o corredor, presidenta, é o corredor do Papa João Paulo I, que é, na verdade, vai ser praticamente um BRT, prefeito Adalho, vai ser um BRT. E essa obra, o prefeito me falava o quanto é importante, porque praticamente hoje, a rodovia Dutra, que era um espaço rodoviário, né, que estava fora da cidade, passou a ser uma avenida dentro da cidade. Então, e pela importância de Guarulhos hoje, essa obra, eu reputo, uma das obras da maior importância para a cidade de Guarulhos, que vai dar alternativa para que as pessoas possam trafegar alternativamente à rodovia Dutra, pelo, obrigado, pelo BRT do Papa João Paulo I. Só essa obra aí, são 4,1 quilômetros que serão feitos. Nós temos também o corredor, que é outro BRT, da João Jamil Zarif, que também vai ligar a Avenida Otávio Braga de Mesquita e a Estrada Velha de Guarulhos, Nazaré, nos bairros Taboão e São João. É outra obra importante. Além disso, o corredor da Otávio Braga de Mesquita, que vai ligar, você vê como é uma, ligando com a outra dentro de uma lógica de interligação, com a Avenida João Jamil Zarif e o engenheiro Albert Lemier, no bairro também do Taboão. E, por fim, o corredor Paulo Faxine, que são 3,4 quilômetros, que vai ligar a Avenida Monteiro Lobato e Suplicy, no bairro do Paraventí. E, além disso, aquilo que nós acabamos de assinar aqui e que estamos vivendo esse momento muito importante para a cidade, que é exatamente o novo trevo de bom sucesso, que aí, nós já tivemos a alegria de ir aqui com o nosso prefeito e, por esse comando da nossa presidenta, assinar esse contrato do novo trevo de bom sucesso, que também vai ajudar na mobilidade urbana da cidade. Por isso, que hoje eu acho que é um dia de celebração importante para essa cidade, que nós estamos aqui, presidenta, nessa parceria, celebrando, sobretudo, celebrando a participação social, porque aqui nós estamos devolvendo para o povo aquilo que o povo decidiu e mobilidade é uma política que o povo precisa e que o seu governo acolheu e que está hoje atendendo a esse povo. Parabéns ao povo de Guarulhos, parabéns ao povo de Osasco, parabéns ao povo de São Paulo, parabéns, presidenta, prefeito. senhoras e senhores, senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos 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 Muito boa tarde. Boa tarde. Então, vamos embora. Boa tarde. Eu começo dizendo para vocês que eu queria pedir licença e queria agradecer e fazer um cumprimento muito especial às médicas e os médicos do programa Mais Médicos que vieram nos ajudar aqui no Brasil. Ao cumprimentar os médicos cubanos, eu cumprimento os médicos das outras nacionalidades e os médicos brasileiros que integram esse programa Mais Médico, que além de ser um programa por uma saúde de qualidade, é um programa com grande conteúdo de humanidade. Queria também saudar os nossos dois prefeitos que participam dessa cerimônia. Primeiro, o prefeito Sebastião Almeida de Guarulhos. E a primeira-dama, Lourdes Almeida. Depois, eu queria saudar o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, e a senhora primeira-dama de Osasco, Sandra Regina Lapas. Saudar o nosso querido prefeito de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad. Ao cumprimentar os três, eu queria cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Queria agradecer e cumprimentar também a todos aqueles empresários que aqui estão, vereadores, secretários municipais, e cumprimentar também o representante do governo do Estado de São Paulo, o secretário Semeghini. Queria cumprimentar os ministros que me acompanham, o ministro Aguinaldo, das Cidades, e a ministra Helena Chagas, ministra da Comunicação Social. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Aline Corrêa, Arlindo Chinaglia, Vanderlei Sirac. Cumprimentar o Júlio Eduardo Santos, secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana. Queria dirigir um cumprimento especial aos presidentes das câmaras municipais, de Guarulhos, Eduardo Soutur, e de Osasco, Antônio Aparecido, Antônio Olo. Cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, o Alencar, o Marcos Martins, e ao meu querido amigo e companheiro Edinho Silva. Cumprimentar os ex-prefeitos, o querido Eloy Pietá de Guarulhos, o querido Emílio. Vamos saudar também o Emílio de Sousa, de Osasco. E cumprimentar os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Eu estou aqui hoje, eu já vim aqui em São Paulo para essa questão de mobilidade urbana algumas vezes. Estive lá com o prefeito Fernando Haddad. E com o Fernando Haddad nós fizemos um conjunto de lançamentos, de investimentos em BRTs, em corredores de ônibus, para que o tráfego da cidade de São Paulo tivesse uma melhoria significativa. Depois estive com o prefeito, o nosso querido prefeito Marinho, lá no ABC. E lá, juntamente com o Marinho, prefeito de São Bernardo do Campos, fizemos uma cerimônia com as prefeituras do ABC. São Bernardo, São Caetano, Santo André, além de Diadema e as outras prefeituras daquela região. Depois fomos a São Paulo lançar o metrô e outras obras, além do metrô. Metrô esse que, por sinal, chega aqui em Guarulhos. O que é uma conquista de vocês? É uma conquista de vocês. É uma conquista de vocês e uma conquista do prefeito. Ah, é assim? E essa parceria entre o governo estadual, os prefeitos, no caso o prefeito de Guarulhos e o governo federal, ela tem esse sentido, de provocar uma ação conjunta e resolver aqueles problemas que são os problemas fundamentais da população. Agora eu estou aqui em Guarulhos, junto, juntos estamos nós e a prefeitura de Osasco, Guarulhos de Osasco. O prefeito de Osasco me perguntou se eu vou visitar Osasco. Olha, prefeito, terei o maior prazer em também fazer um lançamento lá em Osasco. Mas, na verdade, eu estou numa das maiores regiões metropolitanas do Brasil, da América Latina e eu tenho certeza uma região que por qualquer critério ganha, por critério de população, por critério de produção industrial, de dinamismo comercial, de dinamismo de serviços, de empreendedorismo, de capacidade de trabalho da sua população, de diversidade cultural. Essa é uma realidade. Aqui nós estamos numa das regiões que concentra uma parte do nosso país. Aqui tem uma parte do coração do Brasil que é grande, mas é uma parte significativa. Esses 39 municípios, eles se conectam, se complementam e tem horas que a gente não sabe onde acaba um e começa outro. Porque são municípios que se integraram. Por isso, é muito importante a gente olhar e ver que a gente precisa de se integrar. Nós precisamos de uma ação conjunta e coordenada. Todos os moradores de Guarulhos e de Osasco sabem o que significa essa proximidade e como ela é importante. Todo dia tem gente que sai dali, vem trabalhar aqui, sai de lá e vai trabalhar mais acolá, mais longe. Então, é essa movimentação. Coloca a questão da mobilidade urbana no centro da questão da qualidade de vida das pessoas. Nós olhamos aqui para esse evento e vemos que estamos aqui num espaço fantástico. Aqui nós vemos que está sendo empregado uma série, está sendo empregado aço, cimento, telhas. Mas aqui tem, sobretudo, um grande benefício. O benefício que eu vi há pouco. Quando um conjunto de crianças, jovens, jovens adultos, fizeram uma demonstração de ginástica acrobática para mim que acelera o coração da gente. porque você vê aquela pirâmide humana como uma criança lá em cima, quase encostando no teto. Uma imensa capacidade artística, uma precisão que mostra que a gente sempre tem de ver por trás dos prédios e das obras a sua utilidade. A mesma coisa acontece com a tal da mobilidade urbana. Nós estamos falando de transporte público, de qualidade. E aí tem uma coisa que a gente tem de perceber que tem um imenso valor na vida de qualquer um de nós. O tempo. O tempo. Porque nós precisamos de usar o nosso tempo de forma a equilibrar o quanto nós ficamos no trabalho, mas também o nosso tempo afetivo para a nossa família, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de estudo, enfim, aquele tempo que significa qualidade de vida. Transporte urbano é tempo. Transporte urbano também é algo que afeta o bolso das pessoas. que, como a gente usa todos os dias, nós temos de saber quanto é que ele custa e quanto é que ele implica de perda de tempo e implica também em menos renda. Por isso que é importantíssima a questão da mobilidade urbana. É porque ele afeta a nossa vida, de cada um de nós. mesmo aquele pessoal que não anda de ônibus porque anda de carro, afeta o tempo deles também. Porque ter mais carro privado do que transporte público diminui o trânsito, o fluxo do trânsito. É necessário que a gente saiba que o carro pode ser deixado em casa e que todo mundo tem de ter acesso a um transporte público de qualidade. Isso implica, em metrô, implica no tal do BRT, que, na verdade, no início chamava Ligeirinho. O BRT, quando nasceu, chamava Ligeirinho. Mas você sabe como é aquela história. O povo gosta de nome inglês. Chama hoje Bus Rapid. BRT. Transporte, eu acho. Transporte. Então, vocês vejam que conseguem complicar. O BRT é o popular Ligeirinho criado nesse país, lá em Curitiba, há muitos anos atrás. E esse Ligeirinho nada mais é que uma ideia muito interessante garantir que os ônibus funcionassem de uma forma parecida com os metrôs. Eles tinham um trilho, como se fosse um trilho. Eles tinham um canal, então eles eram segregados e passavam só ali. Não interrompia-se o trânsito, ele não ficava parado. O BRT, por isso, chamava naquela época Ligeirinho. Nós temos de fazer Ligeirinhos, BRTs. Nós temos de fazer metrôs. Temos de fazer VLTs. Temos de resolver problemas urbanos, como é essa questão do trevo de bom sucesso. Porque o trevo de bom sucesso é um problema de uma solução. Ou seja, quando Guarulhos cresceu, quando cresceu essa região em Osasco, criou-se o problema de termos uma rodovia que cortava uma cidade. Então, aquele é um problema de tráfego, mas não é só de tráfego, é de segurança. O prefeito estava me dizendo, por exemplo, que muitas vezes as cargas ali, porque ficam paralisadas, correm riscos de serem objeto de violência, delitos em geral, e também de conforto para as pessoas. Para você não ter de atravessar uma rodovia ultra-movimentada, é fundamental que tenha aquele escoamento. Agora, sobretudo, essa diferenciação entre modais, ela é importante, sabe para quê? Para o bilhete único. O bilhete único é uma das formas que precisa da integração das diferentes formas de transporte. E aí, eu quero dizer que eu venho aqui hoje para lançar quatro corredores para além do que nós já fizemos, para além do que está em dia. E aí, eu queria falar para o prefeito que ele está de parabéns. Eu peguei aqui toda a lista de obras de mobilidade urbana em curso na região. E eu queria dizer para vocês, que tem duas colunas. Uma coluna que está escrita licitação. Aqui na coluna de licitação, nós temos quase 12 obras. 12 obras. Todas as obras no que se refere à licitação estão ok. Então, significa o quê? Que isso que nós estamos assinando hoje aqui, que é o corredor Padre João Paulo I, o corredor Jamil Zarif, o corredor Paulo Fachini e o corredor Otávio Braga Mesquita pode começar assim que nós acabarmos de assinar esse contrato. por isso que eu queria cumprimentar o prefeito. Queria cumprimentar. Teve um momento que ele teve de fazer os projetos, porque às vezes as pessoas acham que tudo é automático, não é não. Tem trabalho, tem trabalho, tem tempo de trabalho aqui. E no caso da Prefeitura de Osasco, também nós temos um lançamento que é importante. Por que ele é importante? Primeiro, porque nós temos a implantação da avenida, não, não é dessa avenida. No caso de Osasco, são 124 milhões. Nós vamos construir o corredor Visconde-Nova-Granada ao Esporte Clube Corinthians. E vamos, e aqui eu acho, aqui eu acho que tem um dos projetos que eu acho muito importante, que é fazer o estudo de viabilidade para quê? Para que nós possamos investir num VLT que vai trafegar nas linhas marginais do Rodoanel entre Osasco e Carapicuíba. Sem dúvida nenhuma, esse é o projeto mais caro do senhor prefeito, porque é um veículo leve sobre trilhos. VLT é isso, veículo, esse é mais fácil, porque aquele BRT é Bus Rapid. Esse é veículo leve sobre trilho, VLT. Então, é algo muito mais acessível à língua portuguesa. E aqui, eu queria dizer que é um projeto ao qual eu considero um projeto também estratégico naquela região de Osasco. Mas, eu não posso deixar de falar para vocês que nós aqui em São Paulo estamos investindo, só o governo federal está investindo, 21 bilhões de reais. Uma parte, é bom que você saiba, uma parte é o orçamento geral da União. Portanto, é dinheiro que não é necessário pagar ao governo federal. É dinheiro chamado a fundo perdido. De perdido não tem nada, mas é chamado assim. E a outra parte é um empréstimo, um empréstimo adequado, porque no Brasil não se tinha empréstimo adequado a obras desse porte, nem a obras que é necessário dar tempo para ser feita, dar tempo para o processo retornar e ela poder ser paga. Por isso que não se fez durante muitos anos metrô nesse país. Porque nós financiamos com 30 anos para pagar, 5 anos de carência e juros subsidiados. Então, tem um modelo hoje em pé que viabiliza esses grandes projetos de mobilidade urbana. Mas eu também quero falar de uma coisa que eu considero muito importante. Eu quero falar para vocês, aproveitando a presença dos médicos, do Mais Médicos. Um país como o Brasil não pode esperar a formação de médicos aqui no Brasil, porque geralmente leva 6 anos para que nós tenhamos médicos suficientes para atender a população. Isso significou para nós, então, primeiro uma chamada de médicos brasileiros e depois chamamos médicos formados fora do Brasil. Esses médicos formados fora do Brasil junto com os médicos brasileiros, o que é o objetivo deles? O objetivo deles é atender algumas regiões do Brasil onde não tinha médico. Geralmente, não tinha médico nas regiões onde tinha maiores níveis de pobreza. E onde estão essas regiões? Começando pelas mais distantes, seguramente estão na fronteira do Brasil, seguramente nos distritos indígenas, seguramente junto às populações quilombolas, seguramente no norte e no nordeste do país, no caso do nordeste, no semiárido, mas também nas grandes cidades do nosso país, nas suas periferias, como São Paulo, Guarulhos, estou falando grandes cidades desse país, porque Guarulhos e Osasco são duas grandes cidades desse país. Elas são, em alguns casos, maiores que muitas cidades médias do Brasil inteiro. E isso mostrava claramente que tinha um problema de atendimento da saúde. E aí, por que eu agradeço aos médicos que estão aqui nos ajudando? Primeiro, pelo carinho com os pacientes, que é um carinho reconhecido pelos pacientes. As próprias pessoas que estão sendo atendidas ficam muito gratas, extremamente gratas, por terem esse atendimento humano, esse atendimento caloroso. Segundo, por que estão em regiões que, onde o Brasil mais precisa? Porque nós sabemos que o acesso a serviços públicos de qualidade é também uma questão fundamental para acabar com a desigualdade no Brasil. E terceiro, por um motivo, porque eles deixaram suas famílias, eles deixaram os seus países e vêm morar no Brasil. E eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço o nosso povo. Eu sei que nós somos um povo bondoso, um povo generoso, um povo alegre e um povo que tem uma imensa capacidade de fazer amigos e amizades. Então, sei perfeitamente também que eles serão bem recebidos. Aliás, outro dia eu disse, na verdade, eles são muito parecidos. Acho que os nossos, principalmente o pessoal que vem aqui da América Latina, do Caribe, são muito parecidos com nós brasileiros. Então, eu tenho certeza que eles vão se sentir em casa. Mas eu queria dizer que é importantíssimo esse programa. É importantíssimo, porque eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil tinha municípios que não tinham um único médico. Aqui eu vejo muitas mulheres, mães, avós, ou aquelas que têm irmãos, enfim, que têm o convívio com a criança e sabem que criança gosta muito de ficar doente de madrugada quando a gente não tem para onde ir. Se não tiver um médico na cidade, como é que uma mãe faz, uma avó faz, uma irmã faz? Então, ter médico na cidade, ter médico na comunidade é algo essencial. Nós, do governo federal, não podíamos conviver com o fato de que tinha muitos municípios no nosso país, e centenas, para não dizer milhares, que tinha médicos só de forma intermitente. A segunda coisa que eu queria falar para vocês diz respeito a uma outra questão. Eu vejo aqui muitos jovens e também vejo aqui muitas mulheres, vejo homens, mas vejo muitos jovens e crianças eu vi ao longo da apresentação feita a mim. E é sobre educação que eu quero falar, porque nós temos de ter uma certeza. A educação é o caminho do Brasil. Se tem um caminho certo para o Brasil, um dos prefeitos, eu acho que foi o Sebastião, disse que é aquele presente que o pai pode dar aos filhos. Eu acho que a educação é, ele tem razão, é esse presente, esse patrimônio que o pai pode deixar para o filho e a mãe. Durante muito tempo, não puderam deixar. nós precisamos de assegurar que todos os brasileiros e as brasileiras tenham acesso a esse caminho, que é um caminho que garante duas coisas. Para os mais pobres, e aí eu falo para a população do Bolsa Família, Bolsa Família que está fazendo 10 anos, esse ano, Bolsa Família que tirou 36 milhões de brasileiros da miséria, a saída da miséria é só um começo. Para sair da miséria de forma permanente, tem um caminho e esse é o da educação. É creche para as crianças, ensino em tempo integral, alfabetização na idade certa, professores bem formados e bem pagos, ensino técnico, ensino técnico profissionalizante, Pronatec para trabalhadores, para jovens trabalhadores e ensino técnico profissionalizante para complementar o ensino médio e acesso à universidade e acesso à formação nas melhores escolas do exterior. Para isso é necessário dinheiro. Ninguém tem dúvida que não se faz educação sem investir. Primeiro nas pessoas, depois nas escolas, nos laboratórios, nos livros, nos iPads ou tablets. Agora, da onde vem o dinheiro? O Brasil não é um país pobre, mas o Brasil tem de separar a sua maior riqueza, a sua mais poderosa riqueza, para investir na educação. E essa riqueza que eu estou falando é uma riqueza finita. Um dia, um dia, que geralmente não está perto, ela começará a diminuir. Essa riqueza é o petróleo. Por isso, foi muito importante a aprovação dos royalties do petróleo, e eu vou falar para vocês daqui a pouco, do fundo social do pré-sal para ser investido 75% na educação. Por que foi importante? Porque para a gente fazer escola em tempo integral, nós vamos ter de ampliar as escolas. Hoje nós estamos fazendo com 50 mil, mas ainda de forma, não, eu diria assim, ainda não da forma como deve ser. Por que tem de fazer escola em tempo integral? Ah, é simples. Tem de fazer escola em tempo integral porque nenhum país do mundo se desenvolveu sem escola em tempo integral. Nenhuma nação, porque é a nação que desenvolve, nenhuma nação se tornou uma nação desenvolvida sem que seus alunos fossem alunos de um período que não é de quatro horas numa escola, de um período além, de seis horas, de sete horas dentro da escola. E aqui no Brasil, isso será necessário. E nesse segundo período, tem de estudar português, matemática, ciências e uma língua. não é só, só, hein, estou falando só, é também, não é só para artes, é também, e nem só para esporte, é também, mas o grosso é português, matemática, ciências e uma língua estrangeira. Isso é fundamental para nós virarmos uma nação desenvolvida. Sem isso, nós não viramos. e isso é crucial para tirar milhões e milhões de brasileiros perenemente de uma situação de pobreza. Porque nós sabemos que isso começa também na creche. Por isso, eu fiquei felicíssima com o dado da creche contratada aqui por Guarulhos. Porque creche, durante muito tempo, pelo menos na minha época, e eu sou um pouco antiga, para não dizer que eu sou velha, sou um pouco antiga, era assim, a creche era vista como um lugar para a gente deixar os filhos para poder ir trabalhar. Mas creche não é para isso não, viu, gente? Pode até ser uma consequência secundária, mas a creche é para criança. Porque todos os estudos mostram que entre zero a três anos e depois de três a seis se forma na criança todas as maiores aptidões, inclusive algumas, algumas que eles chamam de não cognitivas. O que quer dizer isso? Quer dizer que não só aquelas que se ensina, é a forma pela qual a criança exercita seu ouvido, se relaciona com os objetos, com as pessoas. Tanto é assim que a ONU vai fazer aqui no Brasil o ano que vem, o ano que vem, um congresso sobre isto, sobre a questão da criança ter acesso a incentivos não cognitivos. cognitivos. Portanto, criança tende para creche e, principalmente, criança das classes populares desse país. Porque se a gente quer atacar a raiz da desigualdade, nós temos de atacar... Todo mundo aqui é diferente de todo mundo. Ninguém é igual, mas tem uma coisa que tem de ser igual, a oportunidade tem de ser igual. E aí, se a gente quer que os brasileirinhos, os brasileirinhos, e as brasileirinhas tenham acesso ao que tiver de melhor em educação, tem de dar creche para eles. Por isso, eu dou os parabéns ao Sebastião e dou os parabéns ao prefeito Jorge Lapas, os dois que estão nesse processo de implantar creches no seu município. Nós precisamos dessa estrutura. E eu queria finalizar contando para vocês da onde sai uma parte muito grande do dinheiro. Sai do tal do pré-sal. O pré-sal é onde está a maior riqueza do Brasil na área de petróleo. Para vocês terem uma ideia, esse campo de Libra, que vai ser uma das fontes para a gente garantir que a riqueza do petróleo se transforme em educação, em sala de aula, em conhecimento, esse campo de Libra, ele... ... ...